Música Fala galera, tudo bem? Grande abraço, não esqueça, deixa o seu like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal Galera, amanhã é 4 da tarde, Grêmio Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro E Douglas Costa não vai estrear Vou falar sobre isso nesse vídeo porque ele não foi nem mesmo relacionado para a partida contra os paranaenses Vamos falar também das mudanças no time titular e do aumento salarial que o Léo Chou acabou recebendo Bom galera, nesse vídeo temos o oferecimento de Armazém do Cais e claro, KTO sempre ajudando aqui no canal Bom gente, Douglas Costa não está relacionado Ele treinou normalmente com um grupo de jogadores, vocês estão vendo a foto dele aí treinando com a equipe gremista Mas ainda não apresenta condições totais para o jogo Essa foi a avaliação feita pelo departamento da comissão técnica do Grêmio na construção da ideia para ele estar em campo Ele ficou um dia dessa semana aí também sem treinar, informação que eu tenho E acabou aí também ficando fora desse jogo O Grêmio entende que para o jogo contra o Santos possivelmente ele já tenha condições de fazer a sua estreia Mas Douglas Costa não vai estrear a estreia dele, não vai acontecer contra o Atlético Paranaense Era a previsão inicial dessa semana e acabou por não se confirmar Então o Douglas Costa não vai estrear Mas torcedor do Grêmio pode ter tranquilidade aí que ele está bem, está tudo certo E ele terá condições para estrear nas próximas partidas A expectativa é realmente no jogo agora contra o Santos Então já agora se ampliou o prazo para também diminuir um pouco aquela expectativa E não haver uma frustração como acabou por acontecer Acredito aí por muitos que vão acabar vendo esse vídeo Ou que já sabem desse detalhe de ele não jogar No time, Diego Souza já jogou, Ferreira também já jogou Mas Rafinha está de volta e Luiz Fernando também Eles quatro começando como titulares contra o Atlético Paranaense O provável Grêmio para esse jogo contra o Atlético Paranaense Com Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman e o Bruno Cortes Thiago Santos e o Matheus Henrique Matheus e o Breno voltando da seleção olímpica E o Jonathan Robert como armador Tendo mais uma oportunidade como 10 na equipe gremista Nas pontas Luiz Fernando e Ferreirinha E lá na frente o Diego Souza Esse é o provável time do Grêmio para a partida contra o Atlético Paranaense Ontem o Grêmio renovou dois contratos e fez uma alteração no contrato de um jogador O novo vínculo do Darlan vai até 2024 agora E o do Bob Sim até o final de 2022 Ou seja, ampliando apenas mais um ano o contrato do Bob Sim A gente já tinha explicado aqui nesse vídeo Nesse canal, perdão Vou botar um card aqui para vocês terem detalhes sobre esta situação E houve também um ajuste no contrato do Léo Chu Gente, eu conversei com uma pessoa do Grêmio Que me disse que foi por merecimento que o Léo Chu recebeu aumento salarial É isso aí Foi a única modificação que acabou acontecendo no contrato do Léo Chu O vínculo dele vai continuar até 2024 A multa não foi alterada Está tudo igual antes A única diferença agora é que ele ganhou um aumento salarial por méritos Foi isso que me disseram Então por meritocracia Perdão Ele está recebendo então este aumento Tá bem? Não esqueça Douglas Costa não estreia E você deixa o like Se inscreve E ativa as notificações Fui!